foi prontinho fala aí galera beleza olha aí quem eu consegui trazer hoje para o Gambiarra Cast ninguém nada ninguém menos do que Leandro letra J e aí galera beleza total meu prazerzaço tá aqui no seu canal Leandro mano é nóis cara xará né xará aí é verdade a gente a gente tem que fazer um grupo uma reunião dos Leandro cara que é eu você você Leandro torneiro só da Leandro aí no nosso gambiarra que demais um abraço para o seu público aí galera e aí beleza ó as mãos ó ó consegui arrancar ele da oficina tava lá trabalhando agora até agora eu tô transformando uma máquina de limpeza de bico sabe aqueles bico injetor de carro sim sim eu tô transformando uma máquina de limpeza de bico bem antiga de pneumática para eletropneumática entendeu muito louco mas não viaja profissional mesmo negócio caramba que show cara que bacana mesmo eu de vez em quando vem as ideias loucas aqui mas às vezes para fazer na cabeça funciona na prática aí já é outra história mas eu falo pra galera Leandro que é tudo tudo tem a dar dar errado e tudo vai dar errado vai dar errado não tem como dar certo de primeira se a gente for muito cagado no negócio é verdade mas só acerta é só erra quem tenta né só erra quem faz na verdade só erra quem faz e só acerta quem tenta várias vezes até a conclusão do negócio cara é a tal da lei de moça né e é verdade galera a rede social do Leandro tá aqui rolando embaixo do letra J oficial a única que eu tenho aqui por enquanto mas tiver outro semipal aí que eu já coloco aqui na descrição da live também já não se aproveita né só a gente não entrou nessas vezes nos outros nos outros brignóveis a gente tá só no Instagram eu tô atirando para todo lado Tik Tok kawaii acho que eu vou entrar no tal do relo também tem que ser mais curto cara eu não consigo fazer vídeo curto acho que eu vou ter que pagar um editor de vídeo só para conseguir editar meus vídeos e deixar curto jogar tudo fora eu não consigo eu acho que você tem um ano com o vídeo você tira um ano de vídeo cara porque você tem um aplicativo que ele fraciona os vídeos joga naquele aplicativo lá de vídeo os vídeos e joga tudo nessa rede aí vídeo seu de uma hora duas a um ano de 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 Tik Tok de de com certeza com certeza com certeza e e a galera tá chegando aí Leandrão eu não tô vendo tá chegando aqui ah tá é eu esse aplicativo aqui só dá para esse esse ei caramba esqueci o nome esse site aqui só dá para você ver acho que você tem que ver pelo seu pela sua conta no YouTube só dá para ver essa tela mesmo que a gente tá dividindo aqui ah legal então oi ah não pode falar um recadinho rápido tem que aproveitar que o povo tá aí anunciar né o meu curso né se você tiver alguma coisa para divulgar também aproveita aí te convido também a divulgar seu trabalho mas eu tô aí com o curso academia do inventor para galera que tá começando agora que não tem noção muita noção de eletrônica e quer dar os primeiros passos e olha tá tá rolando aí o cupom de desconto aí ó academia do é academia inventou o cupom de 25 por cento de desconto e o link tá na descrição também tem que aproveitar mexendo para fazer então eu te sequestrei essa semana cara porque eu tô doido nesses projetos aí que você tá fazendo esse patinete elétrico porque assim é o primeiro vídeo que eu assisti seu cara foi não vai não sei se você lembra foi do super do laser super poderoso caseiro cara cara muito louco e um vídeo cagado né na época a gente gravava o que tinha né cara a gente não esperava que ia chegar né cara a gente não esperava que ia evoluir desse jeito que ia virar o trabalho né porque é meu trabalho é seu também né não esperava que não ganhava nada para gravar vídeo né cara não ganhava nada para gravar vídeo a gente gravava com quem tinha é hoje é eu falo para o pessoal que o que muda da gente receber do YouTube para poder tá gravando os vídeos é investir em equipamento melhor em áudio e se dedicar mais a fazer um vídeo melhor mas se o YouTube não pagasse eu acredito que eu estaria fazendo os vídeos loucos a gente fazer do mesmo jeito só que com uma quantidade de menor né com uma qualidade não tão boa quando a gente faz é o que a gente gosta de fazer né sim e é aquilo né gente eu mesmo que uma oficina aqui é porque esse pedacinho aqui é mais bonitinho que eu tenho mas aqui tem que olhado de coisa de material que eu vou achando que alguém vai me dando e é o por causa do da falta de verba para fazer a coisa com peças mesmo verdade a gente tá um jeito que tem né que é uma realidade eu acho que tanto o seu canal quanto o meu reflete uma realidade do brasileiro né que é usar o que tem disponível né cara e vai a gente comprar da gringa vai gente usar é isso que eu acho da hora do seu canal Leandro é você usar o que você encontra cara e fazer isso ser possível para outras pessoas replicarem o que você tá fazendo é lógico que quando a gente tem ferramenta melhor a gente vai crescendo e tudo a gente vai ter uma estrutura melhor né mas é legal a gente sempre é focar no que as outras pessoas vão conseguir replicar e é o foco do patinete elétrico super poderoso caseiro eu comecei a fazer o patinete é e fui melhorando fui melhorando só que chegou num ponto que eu tinha que fazer uma escolha ou eu faço algo muito muito louco mas ninguém vai conseguir fazer igual ou eu faço algo ao alcance de todos entendeu legal também da hora só que dentro do alcance de todos aí eu parto sempre para ficar o mais possível perto do alcance das pessoas que eu sei que são poucos mas quem quiser fazer vai conseguir fazer sim sim e uma coisa interessante é é que a gente no seu caso é você tá gastando pelos erros também porque você tá mastigando para as pessoas conseguir fazer em casa a versão porque você já até gasta um pouquinho a mais porque acontece uma peça queima uma coisa quebra aí você tem que se virar para poder é é dar o seu jeito né e o projeto final já vem mastigadinho e aí o cara não vai gastar o que eu gastei né eu comprei uma roda que não deu certo é a gente comprou um controlador que não deu certo e aí vai indo vai indo o meu gasto por exemplo é sempre o dobro do que uma pessoa normal gastaria né assim eu tenho muito lixo também isso facilita a nossa vida né nossa aí não agora eu quero saber cara eu sempre pergunto isso para galera para o pessoal que participa comigo da das lives que que a dona maria fala cara no caso é além né além antes ainda era pior e como eu não tinha esse espaço que eu tô agora como eu não tinha oficina lá embaixo tudo isso ficava dentro de casa eu tinha um barracão que ficava perto aqui da rua que ficava as coisas mais pesada mas dentro de casa era ela era tropeçando em ferramenta tropeçando em tranqueira se desmontasse alguma coisa ficava detonado e a mulher relevava agora que eu tenho espaço para guardar as coisas ela não quer mais nada lá em cima eu subo com um alícar de pressão uma chave de fenda chave fixe ela já já me xinga não vai descer essa porcaria não aí eu tenho que descer é isso isso acontece aqui em casa também a minha família também tem tido bastante paciência porque eu já tive um ponto que o quarto onde eu dormia com a minha esposa era o estúdio que eu gravava então tinha que cobrir cama que eu passei um períodozinho que eu meio que construir na correria aí para manter o canal ativo tinha que dividir o quarto com ela e um quarto pequeno mesmo de tirar é três por três quatro por três eu não entendo medida direito mas é que a gente vai agora eu vi que você tá bem organizado você tem bastante ferramenta legal né cara inclusive a máquina de solda eu vi você arriscando ali soldando algumas coisas montando a bicicleta egométrica que carregava a bateria celular cada hora demais nossa levei um ano para criar coragem porque a minha referência de máquina de solda era aquelas grandonas que meu pai até ligava depois do relógio para dar aquela bolada ali na na conta de luz e essa não liga direto na tomada eu fiquei muito muito bom muito bem um negocinho desse tamanho agora então vamos vamos falar da questão dos veículos elétricos sim sim há um tempo atrás é um tempão atrás eu queria uma bicicleta elétrica para mim certo porque eu não tinha carteira para ter uma moto e eu trabalhava bem longe de casa na faixa de uns 22 quilômetros né da minha casa e eu queria um veículo elétrico eu não queria mobilete porque nenhum motor de mobilete ia durar tanto tempo né a mobilete na época tava muito problema cara o bilete mais via consertando do que andando né hoje não hoje você tem os motorzinhos confiáveis do chinês você tem aquelas baiquilete que é melhorzinho que a mobilete ainda até a mobilete mesmo os cara fizeram uma polia melhor rolamentado os cara melhorou o projeto da mobilete mas na época eu falei pô tem que ser elétrico né só que tava inviável pelo fato das baterias ser muito caras na época isso bateria de chumbo sempre quebra na cara nossa chumbo pior ainda né de chumbo era de chumbo era muito cara e eu falei putz e agora que eu vou fazer não sei que na época era inviável então eu decidi comprar uma bike e pedalar mesmo força do feijão feijão tá ela muito mais barata que as baterias então eu pedalei muito cara e fiquei com esse sonho de ter um veículo elétrico de começar a mexer com veículo elétrico aí o canal foi crescendo né chegamos na proporção que chegamos graças a deus e aí eu falei assim pô chegou a hora né cara chegou a hora de começar a montar só que eu vou começar de baixo né vou começar por baixo por baixo o que que é mais por baixo que eu consigo um patinete é mais inferior ainda uma bicicleta vamos começar com patinete aí eu falei vou começar a fazer aquela ideia vamos fazer com as coisas que a gente tem em casa certo então eu peguei os metalon que tinha na na minha garagem os ferros na garagem a escondar e fazer estrutura do patinete só que o motor do patinete era o negócio que seria caro motor é caro e eu falei preciso de alguma coisa de acesso fácil e barato para todo mundo conseguir fazer foi aí que veio o overbord cara a ideia do overbord cá tem overbord no marketplace no Facebook né por duzentos conto duzentos cinquenta reais né e no overbord tem praticamente tudo que a gente precisa para fazer o nosso patinete elétrico cada motorzinho do overbord é de 300 watts sabe aquele patinete da xiaomi aqueles patinete de tem o da xiaomi tem os patinete da da ela que tem em são paulo é um menorzinho né no menorzinho isso aqui tem 300 watts cara é um motor só do overbord um motorzinho só o verbo e tem dois motor de 300 aquele então deixa eu entender então mas aí no caso é o overbord pode correr mais então ele só limita a velocidade para as por segurança é isso sim sim o dia limitado para 20 km por hora já dá medo você andar 20 quilômetros por hora em pé sem segurança nenhuma um baque uma travada a pedrinha que seja que joga longe joga longe então o motor um motor do overbord já é o patinete xiaomi o patinete aquele é ela lá falei caramba então dois motor eu vou ter 600 vácuo então eu juntei o motor de frente para o outro coloquei o motor de frente para o outro e encaixei ele dentro de uma roda de carrinho de mão peguei uma roda de carrinho de mão fiz um buraco na roda e encaixei dentro da roda do carrinho de mão né que doido caramba que doideira cara eu viarra demais eu tô entendendo e aí coloquei um pneu com câmera tudo porque o pneuzão para porque assim a gente vai ter um patinete um patinete igual da xiaomi ele só serve para andar dentro do shopping dentro da realidade do brasil quase mais ter a lagarta de tanque de guerra então nossas ruas cheio de buraco né cara aí eu falei mano eu falei eu tenho que fazer com um pneuzão grandão então eu fiz com pneu de carrinho de mão também pneu com câmera e aí como eu coloquei um motor de frente para o outro porque no overbord os motores ficam assim né um para cá outro para cá né aí um gira para lá ele ele tem eles são independentes né controladores independente quando eu virei um motor de frente para o outro eu tenho que ligar ele no mesmo controlador tem que sincronizar né é só que aí um vai estar girando para cá outro vai estar tirando para lá então tem que esse invertido desse para os dois girar para o lado aí fiz vão ter tem um vídeo certinho ensinando cara só sei que eu vou dar spoiler aqui no seu canal para galera galera vai ver spoiler aí ó isso aí ó os caras falando do bujão de gás aí ó o bujão de gás é de vez em quando eu tô colocando aqui uns comentários para a gente ver você chegou a ver esse vídeo do bujão de gás né não cara não vi aliás é especial não foi especial do seu especial então eu vi sim eu vi sim caramba muito louco o carro eu vou amarra de cor quem nós fez aí eu falei cara eu fui no eu fui no meio do nada onde eu fui ninguém ninguém deserto se fosse aqui na rua tava presa agora então aí voltando para o patinete eu falei assim pô montei o patinete cara e deu vários problemas cara patinete não ia não desenvolvia falei caramba que bosta né E aí fui mexendo fui mexendo até acertar o ponto dos dois motores que os dois motores trabalham o motor do verboide é trifásico então tem um ponto depois outro ponto do ponto né ele vai fazendo esse ciclo eu tive que achar o ponto exato dos dois motores para os dois darem o mesmo pulso ao mesmo tempo consegui achar esse ponto consegui achar o ponto patinete ficou da hora só que o meu controlador era de 600 watts e os meus motores eram de 600 lá então eu tinha um patinete de 600 watts ficou fraco cara não ficou muito forte andou legal foi bacana muito louco só que dá o peso de tudo dava para tirar mais do patinete aí vem um spoiler aí eu olha galera vamos imaginar você sabe Leandro que para ligar esses motores de bicicleta elétrica tem um ESC que é aquela caixinha de alumínio que liga os motores a minha tinha 600 watts nesse vídeo eu vou ensinar como você turbinar o ESC para tirar 1.200 watts do ESC 2.000 watts do ESC então muitas vezes você não tem dinheiro para comprar um ESC de 2.000 watts vai você não tem dinheiro não tem grana você compra o chinês vai ficar a putaço né comigo porque você compra um vai te sequestrar vai bobo você compra um de 500 e turbina ele para dar 2.000 watts cara mas aí eu não sei se eu tô pedindo spoiler demais né vai trocar o enrolamento vai botar um circuito novo o motor ele consegue entregar potências tipo o dobro que ele foi projetado certo é lógico ele vai esquentar mais ele vai ficar mais perto de queimar é só que o ESC conseguir fazer o motor entregar tudo isso você tem que tirar algumas proteções que tem no ESC você tem que burlar algumas proteções e para ele não se auto destruir você tem que por exemplo esse ESC que eu tava usando ele tem um componente que faz o chaveamento do motor que é o do mosfet aí ele tem 9 mosfet então que você faz você coloca o dobro de mosfet você compra o mesmo mosfet igual aquele lá e põe em paralelo cara liga em paralelo perninha com perninha entendeu se não der para colocar na placa você coloca um fiozinho para esticar pega um outra chapa de alumínio para ele trafuso a eles e liga para fora que brasileiro salafrário cara eu aqui que eu aqui limitando o negócio vai ele mexer não tiramos o limitador só sei que o patinete ficou forte demais cara joga você para trás e tá acelerando muito deu 52 km por hora cara com o nosso coisa tá usando capacete é tudo as proteção aí tudo não mas é tudo louco né cara mas é tudo louco eu desci acelerando tudo pulei lombada para ver se isso nossa cara que loucura uma criança assim um adulto já fica doido imagina as crianças da cidade te vendo passando com essas devem achar o não sei nem que cientista tá na moda hoje eu ia falar o professor padrão mas ele já tá meio da tarde né o rick sei lá rick do rick morris é o rick meu eu só sei que é eu convivo com várias pessoas diferentes né a gente que tem youtube é a gente conversa com muita gente gente estudada né é eu posso falar para vocês que que nem eu eu já falei alguns canais profissionais que eu participei de podcasts da galera responde tudo começou com uma gambiarra né Leandro você tá ligado né tudo começa com uma gambiarra tudo começa com uma gambiarra tem jeito é o pessoal falou assim Leandro você acha que eu faço a você mesmo é tira querendo ou não é dando sei lá tirando um pouco o do mercado ou profissional você ensinar ou faça você mesmo eu falei não eu falei não porque tudo começou com faça você mesmo tudo começou fácil por exemplo o tesla o tesla ele fez um curso de como criar uma bobina de tesla era acho que era branca que os outros cientistas concorrentes tinha com ele né que ele não tinha um estudo tão formal quanto ele ele tinha acertou deu certo vou tentar assim vou tentar ele era um gênio e ele as invenções que ele fez saíram do faça você mesmo né ele fez para ver se ia dar certo teve umas que deu bom teve umas que deu ruim esse dia eu tava assistindo ele fez uma máquina ressonante que gerou um terremoto no prédio que ele tava fazendo a máquina eu vi foi o até o meatbusters não sei se você chegou a ver esse programa passava no Discovery Channel depois no Instagram que eles botaram eles testaram a ponte começou a tremer mesmo e até pararam né porque ela ficou bem devagarzinho e não foi uma ponte qualquer não foi uma ponte daquelas que carro atravessa com toda a estrutura de metal eles conseguiram pegar a ressonância da ponte é ressonância né agora é isso na ponte os hertz lá que que tinha do metal e foram ajustando então tem um vídeo do manual do mundo que ele pegou ele mostra como você achar essa frequência ressonante ele fez um ele fez um é como que é o nome um dos terremotos que captam os terremotos caseiro né como ele fez isso ele pegou um tubo montou uma bobina né nesse tubo e pois o imã preso por uma mola então qualquer coisa que balançasse esse imã né ia gerar uma frequência nessa bobina sim e aí com a ajuda de um osciloscópio você conseguia ver qual era a frequência você colocava isso numa ponte aí passava os caminhões pela ponte aí a ponte balança ele conseguiu pegar essa freqüência da ponte aí se você pega essa freqüência vamos imaginar você pega essa freqüência coloca para tocar num som no módulo de carro muito poderoso só que em vez de você usar alto-falantes convencionais você usar um peso muito grande preso numa bobina com vários imãs desse cara você vai conseguir criar um terremoto na ponte muito louco que bizarro né imagina deve ter gente estudando isso para poder vencer as próximas guerras que vão acontecer ah não no exército tem muita coisa foda né cara tem 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 você sabe uma coisa que eu acho muito bacana aí a boston dynamics cara que eu sei que eles fazem as coisas para o exército lá de não sei se é para a nasa é a nasa que e como é que fala que banca eles ou se é os estados unidos mas eles fazem aqueles robôs que que estão fazem parkour sai correndo tem aquele cachorro aquele cachorro robô cachorro nossa mas eu perco tempo vendo aqueles vídeos cara cara muito top muito e esse e você tinha você tava me conta também dessa história dos containers cara que eu perdi um pouquinho dessa saga aí depois se você quiser falar também né cara a saga dos containers como é que foi isso ele acordou vou fazer uma uma casa contêiner do nada se resolveu é aquela questão do sem grana né cara do sem grana né então eu tinha na época eu saí de uma empresa e entrei numa outra empresa e eu tinha 14 eu tava com 16 mil reais para falar a verdade 16 mil reais que eu peguei de dar rescisão e eu tinha só esse dinheiro cara para arrumar um canto para mim morar e com 16 mil você vai fazer o que hoje com 16 mil não vai fazer o material da fundação da casa se botar ferrou aí eu falei caramba eu acho que se eu fosse fazer uma casa do tamanho do container só de ferro da fundação sapata broca e tudo eu acho que nos valores atuais eu ia gastar uns sete oito mil reais cara para fazer para puxar a ferragem né aí eu tinha pouco dinheiro eu falei mano eu vou ter que fazer alguma coisa meu pai já tinha dado ideia para mim da casa contêiner um tempão atrás mostrado né olha os caras conseguindo de contêiner e eu como sou louco para o bagulho de solda esses negócios industrial eu insurei o negócio insurei eu falei pô vou fazer isso aí vou atrás do contêiner quanto é que custa na época tava quatro mil e quinhentos reais um contêiner por isso que eu tô curioso cara que hoje o contêiner tava 60 e poucos minutos eu vou viajar né cara o contêiner é em péssimas condições péssimas mesmo bem ferrujadão tá na faixa de vinte e dois mil reais aí vinte e dois mil por isso que eu fiquei curioso cara é aí aí o que eu fiz consegui comprar na época boa né e com guindaste com transporte com tudo eu gastei 14 mil reais os outros dois mil que tinha sobrado quase dois mil eu gastei para fazer a fundação a fundação gastei bem pouco eu fiz uma sapatinha de 40 por 40 e eu tive que comprar todas as ferramentas para fazer por isso que eu gastei tudo isso eu tive que comprar o carrinho de mão ximbango enxado eu não peguei emprestado nada de ninguém eu tive que comprar até a mangueira para puxar a água da casa do vizinho aqui mas agora você não precisa emprestar para ninguém se quiser também eu não pedi nem energia emprestada eu pegava uma bateria de caminhão uma bateria de caminhão colocava na garupa da moto e trazia a bateria aqui para o terreno cara e aí eu colocava a bateria lá no terreno de cima no lote de cima colocava uma luminária para iluminar aonde a gente tava trabalhando que isso cara não é assim é você foi bem guerreiro porque cara mesmo assim foi um baita trabalho você deve ter coisa atrás de preço de de para poder tentar economizar o máximo né e do transporte que você falou essas coisas e a gente não sabia que se ia ficar bom eu comecei a fazer a casa contêiner assim foi uma gambiarra né uma gambiarra casa contêiner uma gambiarra você tá reutilizando algo que não é para aquilo né e você aí você resolveu gravar né vou gravar essa gambiarra já tinha o canal até então o canal só tinha uma série no canal que eu comecei com esse negócio de série eu vi que o pessoal gostava de assistir série novelinha né então eu fiz a moto a moto cabrito que é uma gambiarra também uma moto uma xlx com motor de twister e aí o pessoal gostou muito e aí depois da moto cabrito começou a ser a série da casa contêiner mas como eu não tinha grana para mexer na casa depois que eu coloquei o contêiner no terreno eu só lançava vídeo de três em três meses cara você acredita que a galera do meu canal tinha que esperar três meses para assistir um vídeo casa contêiner e o youtube não gostava nem um pouco disso né que o youtube gosta de você botar vídeo quase cinco minutos mas sabe o que era a zica leandro o pessoal esperava para assistir os meus vídeos da casa contêiner tinha média de 300 400 mil visualizações cara com três meses três meses de espera não sei como o pessoal esquecia que que eu tava construindo não sei como é que o youtube notificava também né que eu acho que eu tive um ótimo resultado um ótimo retorno até o ponto que eu comecei que eu saí da firma e comecei a construir a casa aí sim hoje agora todo domingo tem vídeo eu já dei um tempo na casa que a gente fez a suíte de motel na casa contêiner né a gente fez a suíte de motel então foi muito dinheiro na suíte né que comprou uma cama muito louca comprou uma banheira para colocar liguei tudo pela alexa que eu tenho tudo inteligente mas quantos contêiner tu comprou cara tô com cinco contêiner aqui esse que eu tô é um em cima do outro é um em cima do outro esse que eu tô ele fica para parte baixa do terreno e tem mais quatro lá para cima caramba cara que bacana então você que foi o culpado de supervalorizar o preço dos contêiner foi pior que foi porque você é uma tanto que uma série que tem bastante visualização porque tinha pessoas interessadas em economizar também que nem você você economizou depois de ter casa né e só tinha engenheiro fazendo né não só tinha engenheiro eu fui o primeiro cu de jegue que começou a fazer eu vou fazer uma casa contêiner sem saber nada né não vai dar certo o negócio eu vou fazer então eu mostrei o passo a passo eu mostrei os erros o acerto tanto que vai ter recal quando deu um quando dá problema na casa contêiner eu falo que vai ter um recal porque se eu falar assim ó deu um problema na casa pô é complicado fazer um problema na casa pega a mão né agora recal não recal é uma palavra mais bonita porque se até mercedes tem recal porque não pode ter uma casa contêiner recal também isso é verdade cara isso é verdade porque cara dá um eu acho que o que pegou a série cara eu tento me meter mas eu acho que o que o pessoal gostou é porque você é gente como a gente assim não tem um conhecimento técnico de engenheiro né as pessoas tem aquele aquele grupo que fala caraca será que vai dar certo e aquele grupo que torce para tá errado então os dois exato exato sabe o que é o da hora é que assim quando eu comecei a fazer a casa eu não tinha conhecimento técnico hoje que eu já terminei parte da casa hoje eu tenho conhecimento ferrado da casa contêiner então se alguém te convidar para fazer uma casa contêiner você não eu participei de palestras cara e de engenheiros arquitetos e os cara conversava e eu falava cara dá para fazer diferente isso não é desse jeito não é bem assim porque eles não moraram na casa contêiner eu morava na casa contêiner eu morei no contêiner na chapa na lata e eu sei o quanto é quente eu sei o quanto é frio eu sei o que é condensação eu sei como resolucionar condensação então eu vivi na pele tudo aquilo lá então eu tenho a eu não tenho o diploma para falar assim ó eu sou estudado nisso mas eu tenho os vídeos todos do canal e a convivente fala assim eu vivi isso aqui é um começo do assunto que você falou que a gente as pessoas claro não desvalorizando diploma se eu tivesse eu teria um também acredito que você também mas assim é a experiência que você adquiriu errando é e tentando é muito mais valiosa do que o diploma sim o dinheiro você gastou com coisas vale mais a faculdade sim é que na verdade não existia na hora que comecei a construir a casa contêiner não existia um curso casa contêiner eu também ouvi bastante falar mas eu não não vi ninguém era só uma curiosidade é não tinha isso hoje existe hoje existe mas na época não tinha na época era eu falo o que é o curso se for dentro de 2000 não tem jeito não tem jeito você aprende e tem um custo tem um curso você aprender que nem você tá vendendo o seu curso agora você gastou muita coisa queimou muita coisa estragou muita coisa você saber o que você sabe hoje né então isso teve um curso para você acreditar não verdade verdade e as pessoas vão ter o curso o custo de aprender no curso do senai no numa faculdade mas é o curso de ter aquilo mastigado que alguém dia apanhou para aprender sim sim e comigo não sei se acontece com você mas comigo algumas procuram pessoas procuram para ajudar um tcc alguma coisa assim para resolver algum problema desde quando aparece alguém pedindo ajuda ou então escreve lá no comentário pô meu tá salvou meu tcc de algum vídeo que eu tinha feito é o melhor né gratificação tinha um pessoal a gente é meio louco assim mas a gente gosta que faz cara de quebrar a cabeça de de ficar com insônia para poder tentar resolver o projeto de acordar às vezes de madrugada aí para eu querer o profissional e a dona maria não deixa não vai amanhã tu vai mais cedo eu vi eu vi uma vez que você ficou tenso para fazer um projeto com aqueles manequim que mexia a cabeça mexia a braço mas sabe por que que eu sofri porque toda hora pessoa pedia para mudar cara o projeto aí eu fazia uma coisa daqui a pouco dá para você fazer assim aí eu ia lá e mudava aí começava outra coisa aí eu mudei aquele projeto no ruim mas 15 vezes cara nossa desistir de gravar de fazer a série eu desistir eu falei a só vou mostrar o vídeo final mesmo é ó eu eu tive várias né o canal cresceu e a gente teve várias oportunidades de ser patrocinado eu por exemplo eu já cheguei negar patrocínio cara porque patrocínio muito bom só pelo fato da pessoa querer que eu mandasse o vídeo para eles analisar para depois voltar o vídeo para mim de novo entendeu porque se eu mandar o vídeo que eu faço o vídeo do jeito mais da hora possível mas né aquele desbaratinho dinâmico então aí eu fiz o vídeo quando esse vídeo sai vai para o patrocinador patrocinador olha o vídeo aí não gostei do jeito que essa parte que você falou eu acho que eu não gostei dessa palavra da que nada muda isso pronto acabou acabou comigo acabou comigo então já cancelei vários patrocínios por causa disso só pelo fato da galera faça eu quero ver seu vídeo antes ainda não tem essa o vídeo sai sai saiu se você quiser que eu deleito depois eu deleito mas mudar o vídeo não muda comigo já aconteceu isso de patrocinador pedir para mudar umas oito vezes cara então daqui a pouco ele ligava de novo por cara a gente assistiu aqui de novo tem como mexer nisso nossa aí e regrava aí e eu tinha que falar e escrever roteiro que eu escrevo tudo que eu vou falar né eu vou pegar essa manha de gravar direto que nem você cara eu não consigo mas eu vou qualquer dia desse eu vou fazer um making of da gravação né o começo do vídeo é ó tem que juntar os três Leandro Leandro meu o que eu sou queria conhecer é o Leandro torneiro cara muito gente fina cara é aquele cara que a gente assiste nos vídeos entendeu que nem a gente é a gente e a gente meu eu acho que todos Leandro devem sair desse jeito aí é ouvir o vídeo da história dele ele contando lá o naquele começou e tal não é pô uma cara bacana para caramba viu o programa de participou também do estreito é cara mó top demais cara top demais ele conseguiu chegar nos vídeos em alta do youtube eu não consegui fazer essa façanha eu também nem sei nem que que é isso que isso vídeo em alta do youtube eu faço umas loucuras por exemplo a explosão do bujão de gás e tipo como se fosse uma eu tava eu tava preplexo porque porque eu fazia vídeo muito louco com várias informações debuiava as coisas tudo mostrava como funcionava e aí os moleque que explodiu uma bomba numa geladeira lá e conseguia milhões de visualizações aham falei como é que pode o cara explodiu uma bombinha dentro da geladeira que conseguiu todas essas visualizações eu vou explodir alguma coisa também só que a gente não sabe brincar é que explodiu de verdade explodiu o bujão de gás explodiu tudo explodiu um tambor 200 litros junto com o bujão sobrou nada cara o bujão explodiu não sobrou tambor não sobrou nada desapareceu tudo começou a cair fogo do céu assim cara meu deus do céu não ainda bem que tu fez um lugar bem longe né porque se aperta uma vizinhança ia tremer tudo quebrar janela e caramba ia quebrar janela e tudo pra você ter uma ideia é o nosso carro a gente estacionou o carro atrás de uma pedra e eu coloquei em cima do carro chapas de contêiner porque o meu medo era o bujão subir e cair descer em cima do carro então a gente colocou chapa e se protegeu 100% para poder fazer essa explosão cara mas aí o que acontece a explosão ficou tão perigosa tão perigosa que aí o youtube cortou o alcance do vídeo é isso que eu ia te perguntar porque qualquer qualquer que você falou aí da bombinha dos caras se bobear faz até coisa menor o youtube vai lá e capota o vídeo é os manequins cara os manequins a capa do vídeo que eu coloquei os três manequins de pé o youtube não deixou colocar a pé falou que tava era no beijo tava pelado ninguém é então é brincadeira cara é então e você sabe no youtube tem coisa pior eles não tiram tem exatamente esses dias eu tava no youtube aparece pra mim deve aparecer pra todo mundo que tá assistindo a gente o pessoal vai dar risada tá lá uma menina uma moça assim lavando blocos do banheiro né deixei aparecer não sei o que é calcinha lavando blocos do banheiro ou com uma camiseta branca né lavando lavando meu carro mano explode visualização explode eu vou falar para você leandro se nós tivesse uns peito cara nós tínhamos peito já lembrando uma cena do filme bibi acho que bibi dois ou bibi três que eu acho que é o dois que a vilã lá fala como pode um planeta ser dominado por um par de mamas é nossa é cara puta e as meninas e o youtube não tira do ar só que assim o meu vídeo não saiu do ar ele fica no ar por quê porque ele tem um um fim acadêmico tá é ele ele é um vídeo que tem um viés acadêmico de passar informação então quando você coloca o vídeo como ciência tecnologia você coloca um aviso no vídeo então as pessoas é lógico que teve muita gente que denunciou o vídeo um monte não não sei se ele é perigoso demais isso aqui é coisa louca aí o o youtube ele na hora já tirou alcance pum na hora aí vai uma pessoa um ser humano assistir o vídeo né então ser humano lá dos gringos assim ou do brasil aqui assistir aquele vídeo o cara provavelmente deu muita risada até dá até um joinha na hora que assistir mas ele viu que era algo sim perigoso mas algo que tava assim no começo do vídeo tem um aviso durante o vídeo os caras avisam que é perigoso que não é para fazer em casa que não é para replicar cenas do do vídeo então quer dizer não sai do ar tá lá para quem quiser pesquisar quem quiser ver explosão do bujão de gás só colocar vai aparecer mas só para quem buscar é verdade galera vamos quem quiser conhecer o canal letra j é só colocar letra j na busca do youtube vem que tá aqui embaixo se eu não me engano na descrição deixa eu ver aqui se eu coloquei eu não tô lembrado não vou colocar aqui na descrição da live por causa da cor da j acha mais lá ó o do do blacks do blacks isso tá falando da moto elétrica aí ó duas motelé meu nós vamos fazer uma moto elétrica vamos fazer uma moto elétrica entendeu e tem que ficar melhor do que as que vende aí tem que ficar melhor senão não nem faz não e assim é eu só não sei o que é que que é tumblr que que é também aqui que eu fiquei na dúvida eu não sei não sei eu também não sei fazer uma mas o a moto elétrica é um negócio muito louco cara eu quero fazer só que vai dinheiro né mas não é né que que não vai dinheiro na nossa na nossa nesse nosso canal de construir as coisas só que eu quero fazer eu quero fazer leandro com motor de máquina lava e seca motor de máquina lavar roupa só que não só que não é só que não esse motor convencional aquele motor da lava e seca que elas da samsung sabe que é motor bruxa mas é uma panela de motor eu tenho cara eu tenho aqui cara eu ia esse grandão oi esse motorzão grandão de lava e seca eu peguei eu peguei eu peguei r$20 né ele cara só que eu queria fazer 1.200 conto cara eu sei eu peguei depois eu peguei depois que eu comprei eu pesquisei os caras vilaram esse preço só que eu queria fazer um gerador de energia com ele porque eu não tenho essa manha que você tem para controlar essas coisas entendeu mas eu não tenho essa uma manhã tem uns kit pronto leandrão da hora cara assim você vai ver que tem uns kit é hoje por exemplo tem um ESC que é o nome do componente que liga o motor é tem um ESC que é onda senoidal regenerativo os ESC que tem hoje é tudo onda quadrada é uma liga e desliga né o onda senoidal ele vai ligar gradativo e então você tem uma partida suave do motor e outras tá descendo as ladeiras ele tá carregando as baterias e é só você ligar os fios cara você liga os fios você compra o acelerador você liga o acelerador liga os fios plug and play pá 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 mas a mais estreita é bateria não tem isso com a hoverboard não é então uma estreita é bateria né cara que que hoje é complicado bateria mas de resto dá para montar fica muito louco eu não sei como você vai fazer que aquele motor é grande pra caramba tu vai ter que fazer uma roda uma roda bem grande para isso hein então a ideia como que é até para o doblex aí é como que a gente vai montar eu vou usar dois motor de máquina de lavar um contra igual o patinete um contra o outro né um de sabe aquele a parte dos ímãs eu vou colocar uma virada para outra uma de costa para outra e as bobinas por fora e eu vou raiar sabe onde tá ali a onde vai os ímãs vai pôr os raios e roda grande vai ficar eu tiro 3.000 watts de motor totalizando 6.000 watts 6.000 watts sem limitador nenhum vamos colocar para torar mesmo acelerar tudo e vai vai sair na frente de twister eu quero ganhar de uma twister 250 se eu não ganhar 250 eu não paro de evoluir o projeto a ideia é fazer uma moto a ponto de sair na arrancada com qualquer 250 aí fazer como é poeira se caso eu não aceito menos que isso não nem eu nem paro de aí a série fica até terminar né até terminar até a gente com o que vai dar autonomia eu quero ganhar dos caras assim assim você vai morrer igual o cara lá do vai do vai morrer com o cara lá do do carro o carro movido a água é então o carro movido a água cara é o maluco morreu mesmo ele fez um bug né o primeiro carro movido a água se a galera pesquisar foi um bugão muito louco do cara e ele foi o filho dele fala que mataram ele né mataram mas o o pessoal fala muito desse kit de hidrogênio o pessoal fala que eu não fiz nada do hidrogênio ainda porque não é algo simples de fazer nada é simples você tá ligado que nada nada então eu vou fazer um um veículo movido a hidrogênio 100% eu não aceito parcial a metade gasolina metade de droga não tem que andar só com água pura que nem o cara que morreu fez só com água tem uns que dia que ele mistura com alguma coisa na água tem que andar só com água é o lance chegar na torneira encher o tanque ligar o carro aí só que eu vou mostrar o que ninguém mostra o que ninguém mostra o lado negativo que o cara quando tem uma ideia e quer vender a ideia dele quer vender o kit hidrogênio quer vender isso que aquilo ele vai mostrar só o lado bom da coisa e eu e eu vou mostrar o lado muita coisa quanto tempo a chapa de inox vai durar no processo de eletrógeno para separar o hidrogênio é igual é realmente cara igual uma pilha não a pilha comum ela vai digastando a química dentro da pilha vai corroer os materiais até ela não poder gerar energia né não tinha pensado por esse lado só pelo o fato de você colocar água da torneira já vai zoar muita coisa a água da torneira e e assim não tem como você gerar alguma coisa do nada nada surgido nada né o pessoal fala para mim do motor de energia infinita né eu falo para o pessoal você deve ter visto isso na bicicleta egométrica para carregar o celular quanto difícil né você montar um esquema para aproveitar a energia gerada aliás uma 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 observação rápida aí para galera foi ele que me eu vou contar para cá foi ele que me ajudou a fazer a bicicleta elétrica que me deu a sugestão de usar o regulador de moto para carregar a bateria que eu mesmo sabia disso cara então o regulador salvou né cara o regulador é bom agora carrega rapidinho mas você vê que fica pesado o motorzinho do overboard sim sim se você ligar uma lâmpada de carro nele pesado se você puder se cuidar ele quase você não gira na mão né então para você gerar energia você tem que gastar energia para isso e muitas vezes aqueles esquemas que os caras mostram o motor gerando o gerador e o gerador ligando o motor primeiro que para o gerador ligar o motor ele precisaria ter um motor mais forte girando ele mesmo para poder ligar o outro um não consegue ligar o outro fora que tem as percas de energia nos fios nos cabos e tudo né ou seja galera esses vídeos que você vê na internet a maioria é fake é mágica escondida de um motor é é mágica é mágica igual o Iberê mesmo do manual do mundo ele fez um lance aí de uma de energia por cristais não sei se tu viu que ele botou um fogão de indução por baixo para o led para pegar isso a bobina o led acender o led tal achei bacana cara a ideia cara tem os mais simples que sabe o que os caras faz pega o microondas tira a tampa do microondas a porta do microondas põe debaixo da mesa e liga o microondas cara acende lâmpada acende lâmpada incandescente acende a lâmpada o microondas tá lá embaixo tem a porta acendendo a lâmpada que o cara coloca e o pessoal toda chaná conseguiu você acha que o cara que descobriu um negócio desse não vai querer patentear ou sei lá dá um jeito de vender vai jogar assim na internet de graça agora o hidrogênio é a mesma coisa cara o hidrogênio para você gerar hidrogênio você gasta energia elétrica então para você manter um carro funcionando com o hidrogênio só hidrogênio você tem que ter um alternador muito forte para ele conseguir gerar hidrogênio a ponto que o carro for consumindo aquilo então não é tão simples quanto parece ser né porque a perda eu penso da seguinte maneira na minha visão limitada porque eu nunca tentei fazer isso mas eu acho que a energia que gastaria para produzir hidrogênio colocaria direto no motor é bateria não tem tem não ele até consegue fazer o carro andar com eficiência e fazer o carro rodar na verdade a gente está consumindo a água a água está se transformando em hidrogênio está separando as moléculas ali no processo de eletróleo só que para você fazer a célula de hidrogênio perfeita ela não pode esquentar água então só aí só aí já vai meses de projeto mesmo então tem a distância das placas é muito próxima muito distante a tensão tem que ser mais alta muito próxima atenção pode ser mais baixa só que aí tem um fluxo da água pela placa é vai ter um fluxo legal o hidrogênio está ficando preso entre as células vai ter células vai ter célula morta entre elas não são todas as células são ativas então meu só para você construir uma célula de hidrogênio com melhor desempenho já é difícil porque fazer uma coisa assim pequena com pó que arruela e prende aí faz uma célula de hidrogênio assim no estalo então mas aí é aquilo ali para funcionar junto com a gasolina entendeu a gasolina tá lá o carro vai funcionar cara agora a gasolina tá lá agora só no hidrogênio a coisa muda quanto de energia eu tô gastando e quanto de hidrogênio tô gerando então isso tem que ficar legal eu tenho que gastar pouca energia para gerar bastante hidrogênio então a minha célula tem que ter uma boa eficiência energética e só para você conseguir isso já é muito tempo de pesquisa e tentativas e erros tem algumas coisas que já dão certo na internet mas você só vai saber se você fizer e testar então mas é isso que eu não tô conseguindo entender não tem que ter uma bateria para poder alimentar tudo isso tem só que a bateria energia que gasta não dá melhor é mais vantagem ligar no motor essa que é uma questão que eu não entendi olha só olha só que louco você para você ter ligar o motor você teria que virar a chave do carro sem ligar o motor só ligar o painel do carro nesse tempo ele a bateria tá gastando energia para gerar hidrogênio assim sim aí a bateria é uma bateria grande uma bateria de 90 ampere vai conseguir dar partida no carro 90 ampere aí a bateria tá gerando hidrogênio quanto ela gerou hidrogênio suficiente você pode por até um sensorzinho para mostrar para você que tá a hora certa de bater partida no carro você vai pegar a partir carro vai funcionar certo assim que ele começa a funcionar vai ter lá dois alternador ou um treinador de caminhonete caminhão gerando energia para carregar bateria para alimentar a célula de hidrogênio entendeu então parte da energia que o motor tá gastando em movimentar o carro vai ser convertida para a energia para alimentar o sistema não não é energia infinita porque você tá gastando água para fazer isso você tá transformando água em energia né em hidrogênio então não é infinito que você tá abastecendo carro alguma coisa só que assim tem uma grande tem um grande desempenho porque o hidrogênio ele é cara quase cinco vezes mais é explosivo que a própria gasolina então é muito forte muito agora entendi agora entendi entendeu um projeto bacana até para você fazer aí para a galera é o maçarico hidrogênio cara porque o maçarico é mais simples né não tem essa coragem não tudo que pega eu tô com uma eu tô com uma motosserra aqui cara a gasolina que eu comprei também no ferro e na morte tá calipal cara o o maçarico os caras fazem é só tem que tomar cuidado que se voltar o fogo para dentro do cilindro aí então é um pouco cara aí agora que você tampou a tampa do cara fechou o caixão de vez que eu não faço você falou você liguei na tomada um no capacitorzinho fechou curto aqui eu já fiquei quase que eu não fiz o projeto mas nossa ah eu gosto de explosão cara eu gosto de ver o negócio explodindo o meu nós vamos até explodir cara o patinete mesmo a gente foi até explodir enquanto nós não explodir os componentes nós não ficou feliz aí não chegou num ponto que explodiu foi um calma aí então agora vamos consertar o que explodiu e era que se espalha né vamos voltar dois passos para trás que aqui eu acho que é o ponto certo caramba hein mas aí você explodiu porque você que é na verdade esse foi um aprendizado para você então né isso a ideia é aprender a ideia para o pessoal que não importa a consequência do negócio o importante aprender então vamos acelerar vamos pôr mais potência mais potência mais potência até ver a hora que deu merda a hora que deu merda a gente sabe qual é o limite do da invenção lá do nosso experimento a gente aprendeu que aquele limite é lógico que isso tem um gasto né hora que explodiu eu tive que gastar para comprar componentes trocar é igual a própria indústria faz isso testando os carros né bota lá um carro para bater numa uma parede para ver se tá sendo eficiente o sistema de segurança o que que pode melhorar e tal quebrar faz parte de construir mas nem todos fazem isso cara é bom se todos fizessem né as empresas que fazem as empresas que fazem mesmo a volvo por exemplo a volvo testa todos os carros deles põe para bater põe para faz vários testes por eles mesmo sabe não é porque uma norma exigiu os caras querem vender o carro mais seguro do mundo a volvo é a empresa que fez o cinto segurança aquela que inventou o cinto segurança então eles é todos negócio de proteção então eles testam mesmo cara destrói tudo então é todas as empresas tem que fazer isso acho que todas elas fizessem isso aí e a e melhorar sempre melhorar chegar no atingir o limite de algumas coisas né cara nossa essa novidade para mim eu achava que era uma regra que as empresas terem que colocar um sistema de testar os carros para ver se se deve se eles estão seguros ou não não nem todo mundo faz não é muitas vezes os cara pega plataforma já pronta pega motor já pronto né por exemplo você tem motor da Renault que é utilizado em outros fabricantes né sim o fabricante ele pega uma ficha técnica daquela lá ele nem testa o cara que fez falou que é assim então vamos manter assim entendeu a gente do canal aqui que o motor do verbo de 300 watts vamos colocar 600 para ver se eu fico até triste quando queimam a ventoinha de computador que eu tô fazendo para olhar imagina que queimam o motor de um verbo até dei sorte esse jeito que eu comprei um kitzinho na na olx acho que eu paguei o que uns 200 reais aí veio um pequezinho de bateria mas só não vem a placa do controlador né que é o negócio principal eu sou louco para fazer uma coisa assim que nem você fez patinete mas aí o bateria controlador tudo isso as coisas é meio caro para fazer agora tem que ser no chinês cara vai no chinês por exemplo um controlador aqui no brasil a dica para galera aí é um controlador aqui no brasil tá 500 reais para fazer o patinete elétrico custa 500 reais no chinês tá 200 o melhor melhor que existe a 200 conto entendeu de frete mais 36 reais mas aquele lance lá no do da alfândega essas coisas não atrapalham não não se você comprar uma coisa que esteja abaixo de 500 reais entendeu abaixo de 100 dólares dólares abaixo de 100 dólares ou por abaixo de 100 dólares passa sem ser taxado você tá falando só o controlador no caso né não que eu vi já o que eu vou ganhar qualquer coisa não sei sei mas eu tô falando esse preço aí é só o controlador como o motor né você já viu o pessoal da china vendendo os kits para bicicleta lá com o motor elétrico e tal e outra coisa aproveitar que você tá tocando esse assunto agora eu fiquei curioso de verdade é se eu comprar um kit desse daquele dia acelerar ele adapta no motor de roberto ou tem que ser isso adapta funciona perfeito aí o que você pode fazer você pode comprar o kit aí a comprei o kit os acelerador os negócios quase deu já o valor aí você espera no mesmo vendedor você vai comprar e compra o motor depois se você não tiver o motor não dá para adaptar os motores que eu tenho aqui de roberto eu já tenho só falta o controlador entendeu que aí eu fiquei agora que eu entendi o lance do teu patinete tu usou o controlador de roberto porque tu tava usando dois motores ao mesmo tempo sim o acelerador normal de bicicleta né exato eu coloquei um controlador só para ficar mais barato um controlador para levar os dois motores então no chinês você encontra muito eu tenho eu tô comprando muita coisa no chinês né a gente é infelizmente a gente tenta ajudar o Brasil mas o Brasil não quer ajudar a gente é o chinês ele consegue um preço muito abaixo pela tecnologia que ele já tem né e por lá mão de obra ser mais barata né então o povo trabalha por muito pouco lá então não tem aquelas taxações aquele monte de imposto e aí a gente consegue comprar mais barato eu vou ver se eu consigo achar aqui no celular o o inversor e eu que eu tô querendo comprar para mostrar pessoal aqui e até para você e meu é muito louco muito top então galera enquanto nosso amigo tá pesquisando aqui ó quero lembrar vocês que o curso academia do inventor tá disponível ainda em link na descrição quem quer começar agora que é descobrido dar os primeiros passos aí se tornar um inventor e tem um cupom de desconto aí ó em homenagem ao nosso convidado de hoje em cupom super poderoso 25 não sei necessidade mas aí eu coloquei muito top cara aí ó não vê se o pessoal consegue ver ó deixa eu aumentar a sua tela que aí eu consigo colocar pronto aí ó esse aqui na frente caramba cara só esse aqui aham ele já é onda senoidal tá mil watts você tem opção de usar ele para 36 volts que a bateria do próprio verbo de 36 né 48 60 e 72 volts e ele é regenerativo ele tem regeneração deixa eu voltar aqui ó aqui ó quando você vê esse simbolozinho do freio aqui ó regenerativo então ele carrega a bateria quando você tá descendo uma ladeira que maneiro cara entendeu não tem para vender no brasil isso aqui e os que tem no brasil não tem metade da tecnologia desse do chinês então eu posso espetar uma bateria de hoverboard nele e o motor e aí só vai faltar o controlador de velocidade né é não esse é o controlador de velocidade não tá mas o negócio lá que você acelera e freio que eu tô falando é um potenciômetro é um potenciômetro que isso é um potenciômetro você pega um potenciômetro de 10k coloca lá não é sério tá brincando caramba cara eu vou ver se agora vou terminar que ela é muito louca é muito longe muito top cara caramba depois você manda o link para mim aí tá bom tá bom e aí a galera que abrir a minha mesa até é não pesquisando por esse o pessoal paulo vídeo depois né que a live foi processada pesquisando nesse com esse nome acha e aí é muito mais barato e aí você vê nesse mesmo vendedor você vai encontrar um acelerador você vai encontrar um painel digital se quiser colocar tem o mais caro tem mais barato você consegue comprar com um custo mais acessível é só ter paciência né paciência para chegar por exemplo carregador o carregador do patinete aqui eu paguei 200 reais lá nos caras tava 58 reais né então é muito mais triste né cara eu me tristeza porque poxa brasileiro tem tanta criatividade que você tá falando aí a gente tem criatividade construir as coisas e tem que buscar em outro país porque aqui infelizmente sem pena né por isso que eu optei que eu queria fazer a minha 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 bicicleta motorizada com motosserra porque eu tava preocupado bateria com essas coisas aí eu pensei pô vou tentar fazer a gasolina mesmo porque fica bom é o que você tá me dando aí agora é mas fica bom mesmo a gasolina fica da hora cara fica bom mas assim é as bateria tem que começar a garimpar muito né as bateria tem que conseguir uns lugares bons para garimpar é os lugares que eu garimpava bateria para galera que gosta mesmo das coisas que eu vou gambiar e quer fazer um herói merlin casa de construção grande sou de marque sabe carrefour não tem que descartes de pilha cara eu entro ali fuço tudo aquele negócio cara caraca aqui fica dentro caramba tu pega e o pessoal joga fora é verdade deve jogar fora essas células né e isso eu pego joga o coisa do notebook inteiro né aí você vai lá e e só bateria de qualidade cara eu a na 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 leilor merlin tem um funcionamento lá o segurança fica de olho é lixo sabe lixo a segurança sempre fica de olho ali quando o segurança dá um perdido cara nós vamos lá e tudo isso daqui aqui cara BMS sim cara e esse aí que você tá mostrando aí tem balanceamento de célula também né até né tem esse registrozinho para cada bateria eu usei até no olho no projeto do olho eu usei as baterias de de hoverboard aí vi lá qual que tava funcionando e não tem o pé que vim com 9 baterias eu acho não bateria legal cara e para carregar que eu liguei na tomada o carregador do notebook abaixou a luz de casa não sei se foi eu não não sei se é o carregador se é a luz do lado é ruim esses BMS é para carga eu acho que é 10 amperes de carga no máximo e aí ele entrega quanto o quanto você comprar né por exemplo uns de 40 50 tem que ver quanto dá para carregar e quando dá para entregar também mas é top é eu vou ter que ver isso porque eu não uso muito mas agora vai descarregar né o legal é trabalhar com a tensão certa da bateria certinho por exemplo a tensão de cada célula é 4.2 né então você soma ali as que estão ligadas em série ver qual é a tensão máxima delas carregadas e aí sabe aquele step up e step down chinês vem você coloca um daquele depois da fonte e regula a tensão exatamente na a tensão máxima das baterias e aí cara vai carregar certinho vai parar de carregar quando tiver a tensão de flutuação tensão de flutuação é assim a bateria de carro por exemplo 14,2 volts é o máximo da bateria de carro então se o carregador chegar em 14,2 volts e não oferecer mais corrente ele chegou numa tensão de flutuação então ele fica só mantendo ali a bateria carregada e é isso que é o perfeito para carregar a bateria 100% quem me ensinou isso foi o o Fabrício dos xprojetos que eu tenho eu tenho medo de carregar bateria eu tenho a fonte aqui ajustável fonte de bancado aí eu carrego a bateria assim nem sabia que dava então pelo jeito dá para carregar a bateria assim também do tá com aquele e tem uns que tem a com controle de tensão e controle de corrente não sei se sua fonte tem controle de corrente tem controle de corrente corrente ajuste fio você você conta você carrega bateria com uma corrente constante por exemplo a bateria é uma bateria de lipo de 3.000 miliampere o legal você carrega ela com 2 ampere ela é 3.000 pode carregar com 2 né cara você põe 2 ampere na fonte e você vai carregar independente se a tensão tá baixa ou se a tensão dela já tá alta ela vai manter 2 volts ali até o final da carga vai carregar certinho é que fica acabando é a corrente né a corrente que vai diminuindo né eu não sabia dessas coisas eu comprar carregador tentar fazer com um componente eletrônico o Fabrício falou pô cara conecta direto na bateria regula aí que vai caindo vai caindo a corrente é top demais cara eu queria eu tô com um projeto para a gente usar módulo automotivo para tirar essa parte eu fiz um módulo de carro virar inversor daqueles que transforma de 12 para 110 eu quero fazer agora um módulo de carro virar uma fonte é ajustável nossa os módulos trabalha tem módulo aí que trabalha com 80 volts com 60 volts aí a nossa fonte de bancada vai até 30 no máximo no máximo é no máximo olha imagina uma que vai de 0 a 60 você é muito louco cara nossa nossa tô aqui pensando cara eu não tenho coragem de fazer essas coisas não aí pergunta para você reciclame bem pergunta para o letra j se ele não pensou em fazer um motor a vapor cara então é assim né a gente tem esses motores antigos a gente pode fazer motor a vapor tem o gás o gaso gênio que é você fazer o carro funcionar com gás de combustão de madeira pode serra nossa já vi já vi o pessoal é o carro dele são tecnologias antigas a gente aprende com elas aprende mas acredito que tem tanta coisa nova surgindo para gente aprender a tipo aprender para aplicar agora você sabe com a tecnologia chegando então é muito legal é lógico eu aprendi como funciona o transistor tá beleza já sei como funciona o transistor vou aprender agora não funciona uma válvula só de curiosidade entendeu eu vou lá aprende como funciona a válvula mas eu tenho que aprender como funciona o mosfet eu tenho que aprender como funciona um gbt porque as coisas hoje estão vindo com esse tipo de tecnologia e a é focar mais no futuro né do que no passado mas o motor é muito louco né muito a plaquinha que eu mostrei agora o tamanho dos componentes isso aqui se fosse uns anos atrás ia ser desse tamanho não ia então não ia mesmo ia ser gigante cara esse gigante cara muito deles a galera aí comentando show de bola esse camarada conhece esse camarada aí conhece esse cara aí conhece esse cara aí é a live do letra jota também sim se ele é membro do canal tá aí meu amigo tá aí com a gente o metalprojetos aqui também deixa só colocar o comentário ali também tava assistindo agora o de vieira cara de vieira também tava não sei se ele já saiu ó aí vai testar a bicicleta breve vai sair a bike três motores aí vou chamar você é que mandou chamar lembra aí ó da hora então a não vai eu não vou fazer a bicicleta a bicicleta vou pular mas vamos direto para moto mesmo né a gente fez o patinete aprendeu bastante que a gente precisava e agora aí para moto só que aí aquele negócio eu tenho que terminar algumas coisas que eu tenho para fazer aqui em casa porque a gente tem uma vida né é verdade é tem as coisas tem outros projetos que estão esperando né que nem tem que fazer um elevador fazer um elevador muito louco cara então são coisas que vai grana e aí depois que eu fizer isso a gente faz a moto sim e depois da moto a ideia é fazer um carro daqui a pouco avião né olha só olha só essa cara de que tá aqui tava essa cara de que tá querendo fazer um avião no pior que eu vi eu vi tem um canal que é do professor pardal né canal no sim é um novo dele aí não tem muito tempo e ele tava voando de paraglide ele fez um paraglide com motor de hb-20 e ele tava voando com o bagulho que ele fez cara eu falei mano que louco que doideira mano ele subiu muito alto cara foi assim que louca o trabalho né cara tem que confiar tem que confiar na sol tem que confiar tem tem meu aí eu falei eu fiquei doido cara fiquei doido eu vi aquela eu vi ele montando vi a asa delta que tem que comprar para colocar meu não eu acho que se começar a voar não para mais é verdade é eu não sei o limite para os projetos é o limite é verdade cara eu sou doido para fazer coisas assim eu já sou mais para o lado da robótica sabe de fazer robôs assim até porque a questão de espaço hoje aqui também não tem muito para fazer uma moto que nem você queriam fazer um carro vontade eu tenho é mas hoje infelizmente não dá não então eu fico nas miniaturas mesmo nos projetinhos mais mas é mais que tá mais acessível para mim hoje né mas meu amigo deu uma hora de live você quer estender a conversa você que sabe meu você que sabe a galera que é mais papo né cara galera que é não quero te atrapalhar vai que você quer jantar também descansar essa cabeça para acordar cedo amanhã então leandrão mas você viu os kit os kit que os caras estão vendendo é no brasil mesmo desses motora combustão falou de usar o motor na motosserra na bicicleta e tudo assim a galera que tá com pouca grana o melhor eu por mais que eu goste do elétrico por mais que eu goste do eu tenho que ser realista o motor a combustão é o que vale mais a pena hoje entendeu não tem essa questão de bateria não tem essa questão de nada você coloca uma corrente lá travar ele na bicicleta só alegria tem os kits para vender no mercado livre cara antes tava 600 reais hoje tá na faixa de mil reais mas é um motor completo motor carburador escapamento e escapamento cara e fica muito top é uma motinha mesmo 80 cilindrados e fora que você se você tiver um pouco de paciência você instala você faz a manutenção que tem tutorial no youtube pra caramba disso não e vem o manual colorido vem o manual de uma revista eu quando eu comprei meu filho eu ia fazer um vídeo para mostrar como montar né mas eu vi tantos vídeos na internet cara eu vi que o manual era tão explicativo que falei meu não vai precisar nem fazer vídeo para isso aqui de tão perfeito que é e meu motorzinho confiável top resistente e faz 50 km com um litro de gasolina nossa é muita coisa hein é muita coisa ele tem que colocar uma mistura né que é igual na motosserra tô até preocupado com isso que tem que colocar um óleo para misturar alguma coisa sim 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 esse 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 motor dois tempos funciona assim o kart do motor dois tempos ele é seco não é igual o motor do carro tem óleo lá dentro né então quando o pistão ele sobe ele cria vácuo dentro da parte de baixo do motor então quando o pistão sobe ele cria vácuo na parte de baixo aí tem as palhetas as palhetas são as válvulas do motor dois tempos tá então quando esse é criado esse vácuo no kart do motor essas palhetas elas abrem e aí a mistura a combustível entra para parte de baixo do motor não entra no pistão tá na parte de baixo então como o óleo tá misturado com gasolina quando entra essa mistura lá dentro ela já vai lubrificando tudo os rolamento e aí o pistão desce quando o pistão desce ele cria pressão positiva no kart do motor fazendo com que força aí a válvula fecha essa palheta fecha e aí a mistura combustível sobe pela lateral e entra na gaveta do pistão tem uma gavetinha que entra aí o pistão sobe de novo explode aquilo ali já joga para fora e acontece tudo o ciclo novamente tanto que para você turbinar o motorzinho dois tempos você precisa de uma lima cara para você turbinar o motor a motosserra que você tem aí se você quiser deixar ela envenenada você precisa limar o motor os buracos de admissão você tira todas as rebarbas de alumínio que tiver ali de todas as rebarbas aumenta faz aquele aumentar o fluxo do motor existe o nome certo gringo de falar isso você aumenta o fluxo ali da entrada as palhetas você compra palhetas de competição que na motosserra tem essas palhetas se desmontar lá você vai ver você pode comprar palhetas de competição ou ou você pode pegar a palheta que você já tem aí e lixar ela põe uma lixa no vidro pega a palheta e lixa ela ela vai ficar mais fina ela ficando mais fina ela fecha e abre mais rápido e trabalha com a frequência mais alta é a palheta que vai determinar a rotação que o motor dois tempos vai chegar vai gritar não é lógico que tem o peso do girabequim é o discurso de biela e tudo mais sim já vai aumentar muito mais a rotação e o motor dois tempos é diferente do motor quatro tempos o motor quatro tempos para você turbinar ele tem que pôr ar para dentro do motor e o motor dois tempos não você tem que tirar o ar de dentro o motor é o contrário e eu só quero fazer a minha funcionar cara eu quero terminar isso aí deixar muito louco aí eu tô muito louco cara monta a coisa que não era para mim monta desse jeito mesmo com ela com a carenagem assim ó é só pôr na garupa né eu nunca vou ter que nem gasolina nela para saber se tá funcionando é dar umas partidas para ver como é que é aí tem que comprar gasolina e colocar o óleo né só alegria o óleo é uma tampinha lá tem a mistura certa e fica top cara fica top e aí tem uma embreagem tem uma embreagem nela tem comprar essa embreagem cara sim sim não na verdade ela já tem embreagem dentro ela já tem uma embreagem dentro dela que assim você liga a motosserra ela não sai encerrando né você ligar ela tem um botão de uma tipo de segurança que você aperta e ela libera o isso mas mas se você quiser você pode trocar essa embreagem que tem nela por uma embreagem mais forte e os patins é centrífugo como que funciona conforme se acelera é esses patins eles são presos com as molas aí a rotação é tão alta que a força centrífuga vence a força da mola e começa a pegar nas laterais sim 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 aí você compra um com uma pastilha mais nervosa que gruda mesmo mas a mensagem aqui é que eu tenho uma segunda aqui que eu consegui pra você tá com duas cara você tá com duas é do outro lado é do outro lado é o lado de cá tem o sensor esse lado aí é essa aí ó essa parte aí olha lá que da hora pô monta com as duas cara então eu consegui por isso mesmo eu peguei por isso mesmo pra tentar juntar as duas e fazer uma a única coisa que eu não tenho é aquele negócio de puxar a cor pra dar arranque não sei se compra o kit ou você bota uma cordinha e puxa é pode pôr uma cordinha simples depois depois você compra o kit delas mesmo né original muito louco é só ligando com furadeira encaixa é muita coisa que eu queria fazer cara mas às vezes me falta coragem para fazer essas coisas tem que chegar seu nível ainda cara não mas fica da hora cara liga uma só de ligar ela já vai estigar para você montar né só o barulhinho fedor que sai mas aí eu faço aqui eu testo primeiro desmonto para ver se tá funcionando alguma coisa porque é essa primeiro testa primeiro do jeito que ela tá aí é o que você pode fazer mais para frente é por um carburador de mobilete nelas sim sim adaptar um carburador de mobilete o carburador delas é bom mas é um carburador é meio complicadinho né além de ser um carburador simples não é não é bem para o fim de uma bicicleta entendeu porque o carburador da motosserra é o mesmo de roçadeira ele foi feito para trabalhar em várias posições diferentes você pode cortar um galho de lado pode cortar um galho de cima então a estrutura do carburador foi feita para trabalhar em posições diferentes por isso ele não ele não tem o mesmo rendimento de um carburador de mobilete se você pôr um carburador de mobilete nossa vai ficar top eu já pensei em comprar até uma uma roçadeira uma roçadeira uma caramba você falou o nome agora é roçadeira mesmo só que aí eu achei essas motosserras aqui eu falei vou comprar e vou testar depois não se você for montar alguma coisa comprado vai no kit pronto entendeu e o kit pronto é só pro gameplay você vai colocar vai ficar topzera você vai curtir demais o negócio eu eu pego a bicicleta do meu moleque e fico andando aqui eu cheguei até pensar em comprar um motor não sei se é motor estacionário que fala para montar tipo um patinete também a gasolina alguma coisa que também sabe eu queria botar um kit na bicicleta eu queria fazer sei lá um triciclo alguma coisa do zero você sabe que eu tô falando você também gosta de fazer essas coisas doidas fica bacana cara então pega pronto tem uns kit pronto no mercado livre e tem uns automáticos e tem outros com embreagem mesmo sabe com embreagem soltar que eu coloquei na bicicleta do meu moleque tem embreagem então muitas vezes você não precisa da cordinha então tem uma cordinha você embreia desce uma ladeirinha e tu e pega e pega e só alegria se não é verdade botar um motor de arranque também né aí vai só evoluindo dá para colocar dá para colocar dá para colocar da burgman da é da suzuki burgman aquela modinha é escuta né escuta sim 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 cara mas que eu acho que doideira aí eu eu é que nem te falei eu prefiro por enquanto ficar no que eu posso fazer por enquanto são esses robôs que eu faço que nem o óleo que eu fiz mesmo fiz a miniatura lá não sei se tu teve tempo de ver né miniatura do delorean que era doido para viver só que eu fiz na internet é mais ou menos assim aí eu fiz com pvc coloquei os detalhes por dentro volante tudo que tem na parte de trás que era doido para ter uma mas eu vi o preço de uma eu acho que é sete mil uma coisa assim eu falei ah vou tentar fazer vai ser o mestre do pvc também né cara a cara a gente tenta tenta fazer com que vai aprendendo ao longo da vida né já tem uns 10 anos fazendo isso no seu canal eu lembro que a primeira vez que eu vi o cara é você abrindo a chapa pegando o cano e criando uma chapa de pvc para montar os negócios eu achei muito louco cara nunca tinha passado na minha cabeça que abrir um cano e quem tá ele fazer virar uma chapa para montar muito louco e é o material principal tem a impressora 3d cara eu tô quase não eu penso que foi o tempo que eu vou desenhar e botar para entre mim eu faço entendeu é uma pena cara e eu já sofri com ela que já entupi umas quatro vezes já para comprar um bico de de como é que fala é um bico lá que é diferente para não entupir eu já já pesanimei já tem um telefone sei lá o que dentro do vídeo você fica nox lembrei bico de nox de nós eu ganhei uma só que assim eu não tenho eu não tive tempo de mexer com ela aí eu reformei ela toda limpei e deixei ela zerado aí o cunhado ele tá com mais tempo que eu nessa parte e curte mais do que eu também então aí eu falei para ele assim ó eu vou demorar um tempo para aprender para aprender mexer é eu deixo com ele ele gasta esse tempo depois ele só me ensina mastigado já porque eu que eu faço aqui é pegar arquivo pronto cara pega nos sites arquivo pronta e quando eu tô eu acho um arquivo que bate lá um projeto que bate com o que eu quero aí eu vou lá em tribo que nem esses dias eu fiz um olho animatrônico eu peguei lá imprimir aí a data que eu queria ele o caixa de redução que eu precisava também mas nada de modelado zero não tem paciência não sei se você já usou essa gambiarra que eu vou mostrar para você agora o o João Pedro ele ficou sem filamento para impressora e ele tinha que fazer fazer uma encomenda lá e de uma espada de Star Wars que acendia sabe sabe de luz e aí sabe o que ele fez cara ele pegou filamento de roçadeira na casa nossa e deu certo cara deu certo só que assim o filamento de roçadeira ele não é 100% rígido depois que você imprime ele fica maleável o bom que não quebra né não quebra fácil mas ele fica maleável então se você fizer por exemplo um copo você consegue amassar o copo e ele volta na posição original nossa que bacana dá para fazer pneu também de miniaturas as coisas dá dá porque ele afunda né ele não fica 100% rígido é muito louco pessoal pediu por uma vez protestar e tal mas só que eu fiquei com pena né porque pô foi mais difícil conseguir impressora e botar a coisa assim depois não saber consertar aí perder a máquina cara não nós quebra tudo cara nós vamos até outra coisa que seria da hora fazer cara que eu fiquei de fazer com o cunhado a gente acabou que parou esse projeto mas ia ser da hora para você fazer é fazer filamento com garrafa pet fazer uma estrutura sim 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 eu vi um rapaz que ele faz com a companhia do tiktok que ele tem até uns óculos assim que eu não sei o nome dele cara eu vi achei bacana aí é ele ele faz o filamento e passa pela que eu até tinha pensado em fazer com aquele bico de panela de pressão enrolar uma resistência alguma coisa assim para passar por ali mas mas já tem a extrusora né acho que não é tão caro assim também então eu acredito que é só pegar mesmo o bico da própria impressora para passar o pet e cara o motorzinho de micro-ondas com controle de velocidade simples só para ir bobinando aí o que o cara pode fazer ainda se quiser deixar mais chique a bagaça faz um reservatório de água com uma bombinha de aquário para esfriar o filamento assim que tiver passando também é verdade que já sai lá no jeito já já sai no esquema já fica muito louco e já não é de tempo que o pessoal pede para fazer essas coisas porque é impressora 3d ainda é um brinquedo caro né eu peguei no começo quando saiu era já era sei lá preço de um carro praticamente hoje ainda tá bem salgado ainda não é como uma impressora que a gente normal e que 400 rastros né ainda é um brinquedinho caro e fora que para mim dá um pouquinho de dor de cabeça que eu levo uma surra para poder imprimir as coisas às vezes dá errado e aqui na minha cidade tem muita instabilidade de luz no e aí eu a gente tá no meio da impressão dá um pico de luz aí pronto já é a impressão aí desanimei um pouquinho se não estivesse perto cara eu tô com eu tô com três no break aqui embaixo da mesa lá tem três no break aqueles no break de hack sabe que se encaixava dentro do servidor assim tem um ali que é quatro baterias para ligar ele com quatro baterias já liga cara aqui no escritório por exemplo tem um deles que tá ligado aqui se acabar a força a gente fica um tempo aqui bom de live aí meu top leandrão top top você ligar equipamento que nem os computadores nossos ou até uma luz aí cara fica fica por um bom tempo rodando cara fica é emocional e você cara agora surgiu a pergunta você pretende deixar essa casa é tipo assim com gerando a própria energia tipo assim jogar uns painéis solar em cima não sei se você tem também não ainda não mas o gerador eu tenho já o gerador tá na oficina a gente vai começar os vídeos a partir da sem ser essa sem ser a outra semana no meio do mês que vem vai começar o vídeo no gerador eu tenho vídeo no canal que eu debulho gerador inteiro nossa olha só que louco eu precisava do gerador para soldar o contêiner porque não tinha energia elétrica aqui no gerador aí eu tinha um o tio da minha esposa tinha um gerador danificado quebrado eu me propus a consertar o gerador dele em troca ele emprestava o gerador para me usar em casa peguei o gerador fiz o vídeo com o dinheiro que eu ganhei com os vídeos eu comprei as peças pagou as peças que eu gastei né então eu mostro como funciona cada componente do gerador é nesse vídeo só que aí o que acontece eu consegui agora um gerador a diesel muito mais forte leva a minha casa toda leva é gigante então a gente vai desculpar e debulhar novinho leandro novinho novinho zero eu vou eu vou desmontar tudo tudo nós vamos perder não cara o coração não aguenta vou desmontar tudo vamos ligar para ver se tá funcionando mesmo funcionou mas já começa a desmontar e mostrar como funciona tudo eu vou debulhar todas as peças cada arruelinha casa tudo cara e depois eu vou montar de novo para colocar aqui na casa contêiner e ele é automático acaba a força você já liga até 10 o bagulho já liga é só que a energia solar eu só tenho esse ano aí a galera que quiser fazer energia solar tem essa lei agora né tem vai ser aplicado um imposto na energia que você devolve para rede sistema on grid né um grid você trabalha muito com a rede de energia então quer dizer a noite não tem sol eu uso a energia da rede durante o dia eu gero energia e mando para rede só que agora não vai poder mais fazer isso porque toda energia que você mandar para rede você vai pagar um imposto sobre essa energia ou seja você tá mandando energia para rede tá pagando ainda né e tá pagando é um negócio é um negócio muito louco sem pé nem cabeça então se eu conseguir juntar todas minha economia eu tô tentando economizar o máximo agora para pelo menos fazer o projeto sabe pelo menos pagar o projeto elétrico é e já poupa rodar o projeto eu tenho nove anos de é é exento desse imposto se eu fizer esse ano ano que vem já era então nesse ano tem que fazer o projeto protocolar para poder ter um sistema um grid nove anos e se fosse aí eu posso entregar o que eu quiser para rede aí eu vou comprando devagar um inversor vai comprando as vagas mas é algo muito caro ainda não é para todo mundo é eu mesmo não 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 vou conseguir fazer de uma paulada só é muito dinheiro muito aí eu acho não sei se a economia compensa hoje em dia né infelizmente não sei se vale a pena de um um conjunto de painel solares em cima de casa e quanto imposto para pagar aí se eu é o que compensava antes você vender energia para concessionária a energia que você entregasse vai ser taxado não compensa mais o cara não pode simplesmente assim ah eu não vou mais depender da rede elétrica e com cortar lá e viver sem isso na rede elétrica tem que depender de alguma forma pode pode com sistema off-grid sim sistema off-grid não é para todo mundo não é para todo mundo por exemplo eu não consigo viver com sistema off-grid vamos imaginar eu já fiz teste eu tenho uma placa de 360 watts e eu fiz todos os testes possíveis em cima dessa placa assim vamos imaginar aqui em São Paulo Rio de Janeiro é a mesma coisa bom tem vez que fica cinco dias no brado vamos supor ah isso não é não importa se você tem 10 20 30 baterias vai acabar energia uma hora outra a não ser que você viva como se fosse num veleiro a galera do veleiro trabalha com gerador e energia solar não tem energia elétrica mas no veleiro quantos watts é a lâmpada do cara bem fraquinha cara é uma lâmpada de 5 watts de LED só para ver ali o caminho ali e você que gosta de construir as coisas também suas ferramentas não consome pouco né precisa de como é que a gente solda como é que a energia de sol a pico ali para poder ligar meio dia de preferência e outra computador computador gamer esquece é um notebook no máximo para consumir o menos de energia possível ar-condicionado que nem ali atrás sem chance sistema off-grid ar-condicionado é bem complicado é se o cara mora no Piauí se o cara mora sei lá no Maranhão aonde tem sol a pico a maior parte do tempo durante os anos ótimo perfeito aí você pode fazer o que você pode colocar painel solar e gerador eólico porque quando não tem sol provavelmente tem vento né é é por exemplo vai 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 vir uma tempestade começa a ficar aquele tempo mais nublado aí já vem aquela aquele vento de chuva né o cara tá tá utilizando não tem mais sol mas eu tenho vento entendeu dificilmente você fica sem os dois ok você só vai ficar sem os dois numa noite quente de verão que aí não tem nada então você pode usar duas coisas né agora é regiões litorâneas é o eólico ao cara mora na na no perto da praia mesmo lá embaixo vento tempo todo pô eu moro eu moro perto da praia não vento tanto assim imagina tem que ser mesmo uma praia aqui aqui aqueles extremos quando venta sai de baixo mas também demora exato e até desistir de fazer o gerador eólico o gerador eólico a dificuldade dele é você criar alguma coisa que que aguente a mãe natureza é verdade é verdade tem mais critérios aí é chuva vento é tudo tudo que puder bater em cima né vamos imaginar que você pega os motores do overbord e monte lá um gerador eólico vai chegar uma hora que não vai ter vento ele precisa gerar energia com o mínimo da brisa possível vai chegar uma hora que você vai ter muito vento aí você vai precisar frear ele vai precisar frear porque é energia você não consegue usar é verdade e se você deixar ele girar despirocar lá ele vai quebrar vai dar ruim até aqueles giradores gigantes enormes eles têm freio então você tem que fazer um sistema inteligente que quando atenção por exemplo imaginar o motor do overbord ele gera até 60 volts dependendo da rotação se passar de 60 entra modo freio entendeu então você tem um circuito freio eletrônico que foi como é que você vai frear fechando curto no motor fecha curto nele 100% para ele parar ou ter algum freio mecânico mesmo lá em cima para poder frear ele nossa que louco cara então os caras sabe que os caras fazem coloca várias lâmpadas de carro e aí quando o vento despiroca eles começam a ligar essas lâmpadas direto no motor aí a corrente sobe lá em cima e fica mais pesado caramba caramba que loucura cara porque eu ainda sou mais eu sei que polui um pouquinho mas eu sou mais usar gerador gasolina ou diesel cara é a única e quando acabar isso ou morar perto de um rio né que tem uma água corrente aí aí estoura cara estoura eu sei se eu se um dia tiver condições de comprar um outro lugarzinho né ter a casa contêiner aqui é para sempre né mas assim comprar um lugar para mim esconder tipo viver um modo sobrevivencialista modo apocalipse a casa contêiner me protege do zumbi me protege do zumbi só que aqui onde eu tô eu não consigo cravar um poço eu posso até tentar fazer um poço artesiano caseiro mas tem muita pedra a montanha que eu tô aqui então eu queria uma fazenda com água né um tipo um ranchinho com água você conseguiu qualquer coisa perto de rio você tem um risco de de repente sei lá uma ocasião de apocalipse alagar tudo né mas pelo fato de você ter um rio ali perto para você ter energia elétrica é verdade é verdade né mas é isso até onde eu sei que zumbi não sabe nadar não né é só fazer uma fazer tipo um castelo assim em volta da casa o leandro torneiro deu a ideia de pegar o zumbi derreter o zumbi entendeu para tirar o óleo do zumbi e fazer funcionar o gerador eu vi no tiktok uma coisa assim cara um vídeo não sei de que filme que é que o zumbi pedalava o cara botava um pedaço de carne na frente dele ele tipo de fazer assim para pedalar para poder gerar energia mas é uma boa do óleo cara já que o ser humano é uma pilha como diz matrix né derrete eles e faz óleo para gerador só não pode querer fazer churrasco com eles né meu amigo a conversa tá muito boa mas eu sei que você deve tá cansado você deve sua esposa deve estar ali cadê o leandro que não vem jantar não sai daquela piscina para poder a gente jantar e descansar eu quero te agradecer cara muito de coração muito obrigado desculpa te perturbar tanto essa semana para você para você participar dessa não prazer cara prazer é tudo meu aí a galera que assistiu a gente meu galera muito obrigado vocês público do leandro felipe esse cara é top demais cara eu assisto seus vídeos há muito tempo cara muito tempo mesmo muito tempo e você já era grandão eu tava sei lá com sei lá quatrocentos mil inscritos leandro felipe tava quase no milhão cara e os projetos da hora ainda mais daqueles do celular aquelas controle de celular que você fez então top galera vocês público do Leandrão aí vocês são zicos demais meu muito obrigado mesmo pelo pelo prestígio aí e por tá por eu tá aqui junto com vocês cara top pena que a gente não mora perto né para poder fazer essa coisa mais presencial assim e eu ficar desperturbando nessa oficina para fazer as coisas da hora hein se você vim para cá para São Paulo eu tô perto de São Paulo tô 40 minutos de São Paulo é interior mas é 40 minutos de São Paulo então você pode passar aqui cara tá convidado a gente faz um collab aí faz um vídeo junto um bagulho muito louco eu acho que eu tô rapaz que eu tô errado porque você mora em São Paulo acho que o leandro torneiro mora também né bora então o Flávio do canal brincando com ideias também eu tenho que me mudar para ir só tá visto que tá longe que ele é lá do do Paraná né mas a gente tá perto cara por exemplo você tá sei lá a quatro horas de viagem no máximo da minha casa sim sim o leandro cantorneiro tá três horas e meia de viagem nossa então quer dizer a distância é quase a mesma de um cantorneiro só tá no mesmo estado mas tá longe de todo jeito né isso mas é mais fácil passar aí do que você passar aqui eu tô ligado cara eu vou aí qualquer dia vai pegar um pouquinho de sol aqui na praia também aproveitar top 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 mas meu amigo mais uma vez brigadão mesmo obrigado a todo mundo que assistiu vamos ficar por aqui que se não daqui a pouco nosso amigo vai ficar chateado aí que eu tô tomando muito tempo dele se não ficava aqui a noite toda depois a gente vai conversando melhor e galera quem assistiu até agora mais uma vez muito obrigado lembrando que ainda temos aqui algumas vagas no curso Academia do Inventor eu vou divulgar até alguém comprar mas enfim é um curso bem básico mesmo de eletrônica que tenta colocar tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos ensinar para galera aí beleza forte abraço para quem assistiu mais uma vez muito obrigado letra j meu xará leandro e até a próxima gambiarra falou tchau tchau galera